Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre mais uma possibilidade de cartão de crédito, que é o cartão PAN Zero Anuidade. Esse cartão é oferecido pelo Banco PAN, que já está há bastante tempo no mercado e isso nos traz uma certa segurança e confiabilidade a mais, então acaba sendo bem positivo. Além disso, ele possui benefícios básicos que hoje quase todos os cartões têm e que fazem a grande diferença, como por exemplo, ele é zero anuidade, além disso você conta com a tecnologia contactless, que é o pagamento por aproximação, você consegue gerar cartões virtuais para fazer as suas compras online com muito mais segurança, ele é internacional e ele é oferecido na bandeira Mastercard. Então, além de você contar com os benefícios do cartão, você também conta com os benefícios da bandeira, como por exemplo, Mastercard Surpreenda, que é um programa onde você ganha pontos e consegue trocar por descontos e vouchers em parceiros da Mastercard, tá pessoal? Quero dizer para vocês que o PAN, ele oferece também uma conta digital com várias facilidades financeiras, como por exemplo, você consegue fazer transferências, consegue fazer PIX, consegue fazer o pagamento de boletos e de contas, então isso acaba facilitando. Isso faz com que o seu cartão, ele seja múltiplo, então ele tem a função débito e crédito, caso você seja aprovado, então isso facilita também a nossa vida financeira, tá? Falando um pouquinho sobre os benefícios oferecidos desse cartão. Função contactless, como eu já expliquei para vocês, ele é internacional, tem cartão virtual, é total controle por aplicativo, que ajuda muito nessa questão de gerenciamento financeiro, porque você tem controle das suas compras e gastos em tempo real, então isso acaba ajudando bastante, né? Eu sempre acabo brincando aqui nos meus vídeos que eu fico imaginando como era lá no passado, né? Porque a gente não tinha essas tecnologias que a gente tem hoje, então assim, eu imagino que quando chegava a fatura do cartão era aquele susto, né? Hoje a gente já tem total controle, então isso acabou sendo realmente algo muito positivo, né pessoal? Tem o clube de ofertas PAN e vocês conseguem também descontos em farmácias e lojas parceiras, além disso também descontos em lojas, viagens e restaurantes também, olha que bacana, né? Falando um pouquinho sobre os benefícios da bandeira, programa Mastercard Surpreenda, que eu já falei para vocês, né? Assistência 24 horas global de emergência, substituição emergencial do cartão, adiantamento emergencial de dinheiro e pode conseguir limite de até duas vezes o seu salário, tá? Esse é um benefício da bandeira, que a bandeira Mastercard oferece, eu achei bem interessante também isso, né? Porque muitas pessoas comentam que o PAN, ele realmente oferece bons limites, então talvez seja por conta disso, né? Vamos falar um pouquinho sobre as taxas, que é muito importante a gente falar também. Bem, as taxas, geralmente elas variam, porque assim, esse cartão, por exemplo, ele não possui anuidade, mas é muito importante também a gente avaliar essa questão de, ah, atraso de pagamento, parcelamento de fatura, para a gente ter uma ideia também, porque não adianta a gente não pagar anuidade e caso a gente atrase algum mês, a gente tenha que pagar valores exorbitantes. Então, é alguns cuidados que a gente também precisa ter e avaliar. No caso do banco PAN, do cartão PAN, as taxas de juros, elas podem variar de 1,90% a 14,5% ao mês, tá, pessoal? Então, assim, é uma taxa que está próxima de outros cartões, porque como eu falo bastante sobre cartões variados, eu tenho uma ideia, assim, de como que está. Então, está como outros cartões também, se a gente for comparar, tá bom? Então, é isso, pessoal. Para você fazer a solicitação, tá, você pode baixar o aplicativo ou você pode entrar no site, que eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá? Aí você vai preencher com os seus dados, é só seguir o passo a passo que já é bem auto-explicativo. Depois disso, você passa por uma análise de crédito, você aguarda o retorno e é só usar com consciência caso você seja aprovado, tá bom? Vale lembrar que cartão de crédito é, sim, brinquedo de gente grande e precisamos usar com responsabilidade. Então, é isso, pessoal. Eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato, até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua atenção, um super beijo a todos e todas e até o próximo vídeo. Tchauzinho! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus